Fala galerinha, WP Dicas tá na área, vou tá gravando pra vocês aí essa gameplay, jogando show do milhão tentar chegar a um milhão nesse vídeo aqui, se a gente não conseguir, a gente grava outro e vou tentar trazer essa série aí pelo menos no máximo 5 vídeos, beleza? Vamos lá, começando, já chega deixando um like, compartilha, deixa nos comentários a gameplay de algum jogo que vocês gostariam vou tá tirando aqui galera, o espanhol e o inglês lembrando que vou tá deixando essas buscas aí, se eu não receber strike, tá filé Tomara que o YouTube não dê strike aí no meu vídeo, né? Se tiver, se der strike, eu tiro as músicas Vamos lá? Valendo mil reais O que é garatuja? Eu sei lá o que é garatuja, rapaz Letra perfeita, letra grande, letra pequena, letra mal feita Eu vou pedir ajuda aqui, eu vou pular Vai pular? Vou Pede tudo, pede tudo, mil reais se acertar O que é consertar? Harmonizar, quebrar, liquidar, restaurar É a letra 4, né cara? Se não for, vai dar uma garrafe aí Vamos lá, valendo dois mil reais A raiz quadrada de 49 é igual a... Ih rapaz, esse negócio de raiz quadrada deu muito Certo eu não tô não, mas vamos lá Certa resposta Três mil reais Eu do jeito que eu sou já tinha desistido, galera Não sei se eu chegaria até esses mil não Qual é o documento que identifica profissionalmente o trabalhador? Ah rapaz, essa é difícil, hein? Eu acho que é número 3, cara Certo É, mas tem que ficar esperto com essas pegadinhas Ganhamos três mil reais Quatro mil reais, hein? Vamos ver Será que a gente chega a um milhão? Difícil não é Impossível não é Quantos dígitos numérico possuem um aparelho telefônico? Rapaz Com o zero é 10 Com o zero é 10 Quantos dígitos numéricos possuem um aparelho telefônico? Com o zero é 10, cara Certa resposta! Vambora Vale cinco mil, hein? Vamos lá Valendo cinco mil reais Qual é a resposta certa? Qual dessas palavras é sinônimo de sujar? Rapaz Purificar Emporcalhar Brilhar Lustrar 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 Brilhar E purificar Rapaz Deu ruim Deu ruim Qual dessas palavras é sinônimo de sujar? Rapaz Eu acho que é número um, cara Mas vou pedir ajuda às placas aqui Resposta dois Sem porcalhar Rapaz Rapaz Estou 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 Correndo Tem tanto tempo que eu não estudo português É As placas ajudou Sinônimo Valendo dez mil reais Vamos lá Rapaz Tem umas perguntas aí Cavernosas Você As coisas que você estudou na primeira e segunda série Mas você acaba esquecendo Que nome é dado a grande divisão Dos reinos animal e vegetal? Que nome é dado a grande divisão? Trigo Filo Tipo Fito Ih, rapaz Outra coisa aí que me pegou Eu acho que é esse filo Ou tipo, cara Mas esse fito aí Acho que é a minha pegadinha Vamos pedir ajuda Dos universitários Ver se eles são inteligentes Falaram o filo Falei Esse filo e esse fito Que me deu Deu um nó na cabeça aqui E eu tenho certeza não Vamos nos universitários É Vamos lá Ganhamos Com os dez mil Rapaz Dez mil Agora vinte mil Valendo vinte mil Eu com esses vinte mil Qual é o nome do primeiro cachorro aí Para o espaço? Ah, isso aí eu sei, cara Este aí eu sei Se eu não souber Ah, meu filho É Laika Era o nome do meu cachorro Qual é o nome do primeiro cachorro aí Para o espaço? Cara, se eu perder essa aqui Laika, me perdoa Tadinha Já foi embora Mas eu lembro que na época de escola Eu tinha um cachorro Que se chamava Laika E eu estudei sobre isso aqui Bob, eu não tinha cachorro Shake Eu sei que é cobra Deus Dolly Apiorou É sim Acertamos Qual é o nome do primeiro cachorro Para o espaço? Laika Essa estava fácil demais Trinta mil reais, hein Tem que ser fácil Tem que ganhar trinta mil Vamos lá O que significa abarbado Eu vou saber o que é abarbado Quem não usa barba Quem usa bigode Sobrecarregado Quem usa barba Eu acho que é a três, cara Eu acho que isso é uma pegadinha Claro que eu não vou chutar, né O que significa abarbado Essa número um também está meio estranha Eu vou Cara Eu vou nas cartas Eu vou ver se as cartas fazem Vai Vou nas cartas Ih, rapaz Tirei logo o rei Vou pular Vou pular Vou Vou Trinta mil reais Trinta mil Se a gente acertar Qual desses países foi colonizado pela Holanda? Rapaz Suriname Eu acho que foi Suriname, cara Equador fala espanhol Paraguai, espanhol Guiana francesa É francês Rapaz Você tem certeza? Eu era muito bom em geografia, cara Mas aqui eu estou indo mais pelo chute da língua dos países Qual desses países foi colonizado pela Holanda? Equador é um país que fala espanhol E Holanda fala holandês Paraguai fala espanhol E essa guiana aqui pode ser uma pegadinha Certa resposta Vamos lá Quarenta mil reais Estamos chegando no milhão Estamos chegando Só temos um pulo, hein Vamos lá Vamos lá A inécia A inécia é falta De Caramba, hein A inécia é falta de Sede Sono Não é, cara Ação Fome também não é, cara Eu acho que é a um ou a três Mas não dá pra chutar Mas não dá pra chutar Por enquanto não A inécia Um ou três Cara, é bom se tivesse alguma Se tivesse ajuda universitária aqui, né Vou pular Vou Claro que vou pular Tá Posso perder 30 mil assim não Quantas diagonais Tem um quadrado Quantos diagonais Tem um quadrado Rapaz Eu acho que é duas Nem lembro agora O que é diagonal Diagonal Não tá perguntando Quantas pontas tem um quadrado Posso perguntar Rapaz Rapaz E agora, galera Se a gente errar Vai ficar com 15 mil Se parar Vai ficar com 30 mil Se acertar Vai ficar com 40 mil Eu aqui vou no chute Tá perguntando Quantas diagonais É Certa resposta Rapaz Eu nem sei Que uma diagonal Tanta coisa aqui Que eu Estudei Até esqueci Vamos lá Valendo 50 mil reais Qual é a nacionalidade Da cantora Madonna Já tava confundindo Com a Shakira Francesa Brasileira Mexicana Americana Eu sei que ela é uma cantora Americana Agora Nacionalidade Difícil Madonna O nome dela Tá mais pegado Com um sotaque espanhol Mas ela é meio branca Assim Tal Sei lá Parece europeia Rapaz Deu ruim Eu vou arriscar Que pena Perdi Rapaz Achei que era uma pegadinha Cara Tá Bem Só 20 mil Que é mais Rapaz Esse da Madonna Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Mas é isso aí galera Gostou do vídeo Deixa o like Compartilha Se inscreve Deixa nos comentários Fui pego Aí numa pegadinha Da nacionalidade Da Madonna Eu vou lá saber Se ela é americana Mesmo Mas é isso aí Então Deixa nos comentários Se gostou Se quer ver Um segundo vídeo Tentando chegar aí A um milhão De reais Pode ser em dólar Também Deixa nos comentários Se vocês quiserem Que eu faço novamente Uma gameplay É só falar Beleza Então Até a próxima Valeu Tchau Fui